Copa do Nordeste, o Frei Paulistano e o Vitória empataram em 0x0 no Barradão, lá em Salvador. E jogando na Arena Batistão, Confiança venceu o River do Piauí. Confira os gols. O primeiro gol do Confiança sai aos 37 minutos do primeiro tempo. No chute de Silva, o goleiro rebate e a bola sobra para Micael, que abre o placar. O segundo gol do Confiança sai nos acréscimos da etapa complementar. Nesta jogada, Jefferson manda na rede. Final de jogo, Confiança 2, River do Piauí 0. Com a vitória, o Confiança assume a liderança do Grupo B. O Confiança volta a jogar pela Copa do Nordeste no sábado, dia 22, na Arena Batistão. Vai enfrentar o Fortaleza.